O creme aqui, ó, é com sardinha, eu fiz um molho de sardinha, vou tá usando a sardinha, um purê de batata, pra ser o recheio dessa abobrinha verde. E aqui, vou tá usando um queijinho por cima. Gente, eu só vou tirar aqui, abrir a abobrinha, já trago aqui pra vocês verem como que vai ficar a abobrinha pra nós tá recheando essa abobrinha. Gente, tem que tirar bastante, deixar só a casquinha mais fininha, que essa abobrinha minha aqui, ó, já tá mais, mais meia durinha. Se ela tivesse mais verdinha, melhor ainda, mas vou tirar aqui um pouquinho, porque a ponta aí tá recheando, ó. Olha, pessoal, já tirei a... como é que eu falo isso aqui? A massa de dentro, a semente da abobrinha, tirei tudo que tinha dentro dela, já tá até aqui, olha. Com essas sementes aqui, ainda vou aproveitar e vou fazer uma torta, daqui a pouquinho, pensa na coisa gostosa. Olha aqui, ó, agora eu vou tá temperando essa abobrinha, vou temperar com ela só, ó, salzinho, né? Salzinho. Tá boa, se o jeito que você achar que tem cera, é de sal. Vou colocar uns fiozinhos de azeite. Opa! Não precisa ser muito também, porque... Só pra dar uma temperadinha na abobrinha. Opa! Tá bagunceira, bicho. Agora vamos rechear nossa abobrinha e vou levar ao forno, gente. Vocês podem rechear do jeito que vocês quiserem fazer o recheio de vocês. Vou tá fazendo um recheio aqui, delicioso. Essa abobrinha. Olha, gente, já coloquei o purê de batata, fiz um purêzinho de batata. Correi as abobrinhas. Agora aqui vai o... É a sardinha, olha a sardinha. Coloquei, eu fiz um molho de sardinha com tomate e cenoura. Só pra rechear essa abobrinha. Gente, é uma delícia. Vocês podem estar o recheio, fazendo o recheio da preferência de vocês. Que vocês quiserem fazer. E abobrinha também. Não precisa ser essa abobrinha, gente. Pode ser aquela outra abobrinha mais macia. Essa aqui é a abobrinha mais enxuta, é aqui da chacra mesmo. Mas aí a gente faz com a abobrinha que você tiver. Pode ser qualquer abobrinha. Vocês podem estar recheando, levando ao forno. Essa minha aqui vai demorar um pouquinho mais, porque como ela é uma abobrinha mais dura, né? Vai demorar um pouquinho mais. Uma coisa, não deixe o recheio mole. Porque senão, porque ela conforme a abobrinha, ela junta um pouquinho de água. Daí ela vai cozinhar, ela pode derramar. Então deixa o recheio bem durinho. Gente, vai tá cheiroso o negócio aqui, hein? Vai tá bom demais, hein? Tô convidado, gente. Quiser vir jantar à noite e hoje. Olha só. Um prato fácil de fazer. Muito gostoso. Eu acho que não tem quem não gosta, porque... Esse aqui, todo mundo aqui em casa gosta. O prato eu fazendo, não tô nem colocando cebola, porque o meu filho gosta bastante, mas não pode ter cebola. Agora eu vou tá colocando, pegando aqui a mão mesmo. Olha. Um queijo à vontade aqui, viu, gente? Se vocês quisessem colocar também só a sardinha, sem colocar o... O purê de batata não tinha necessidade. É a preferência, no gosto de vocês. Olha, gente. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho eu quero mostrar pra vocês. Já depois de assadinha, aqui na mesa já, pra nós saborear. Olha. Uma abobrinha dessa dá pra quatro pessoas, quatro porções. Tranquilo. Olha, gente. Terminando de assar. Ficou 25 minutos pra ficar cozidinha. Porque ela é uma abobrinha mais durinha. Quando é uma abobrinha que ela usa, ela é menos, menos. Mas ficou bem... Olha que linda que fica. Pensa num prato delicioso. Tentar cortar um pedaço aqui pra nós ver se... Tá muito quente, mas eu vou tentar. Olha, fica bem cozidinha. Olha, gente. Que esse recheio de sardinha aqui, ó. Recheado. Olha, abobrinha recheada, gente. Pensa numa delícia, gente. Será que vão conseguir comer quente assim? Olha, fica bem molinha. Hum. 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 Hum.